E aí, JRDS, tá mandando as braba? Hum, de novo? Naquele pique, só lançar a hit Hum, vai, vai, vai Vou levar lá pra Saturno, eu vou levar ela pro céu Eu não quero nem saber, eu já encontrei um motel Na galáxia, poque, poque, na galáxia, poque, poque Quando tu ver Marte, só não vai ficar em choque Quando tu ver o planeta, só não vai ficar em choque Vou te levar pra outro planeta, eu vou tacar dentro da sua buceta Vou te levar pra outro planeta, eu vou tacar dentro da buceta Hum, eu te levo pra Marte, eu te levo pra Marte Mas só me faz um favor, bate, bate com vontade Senta, senta com vontade, quica, quica com vontade Que eu te levo pra Marte, que eu te levo pra Marte Outra constelação, é que tu vai conhecer Outra constelação, é que tu vai conhecer Hum, hum, é, é, vai ser só eu e você Hum, hum, mete o pé que é só uma noite de prazer Hum, hum, é, é, vai ser só eu e você Em Plutão, depois nós vamos pra Marte É noite de prazer Eu não quero nem saber o que essa bandida tá pensando Só vem sentando, 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 sentando Hum, hum, só vem sentando Hum, por cima do meu cano Por cima do meu cano Por cima do meu cano Ela vem sentando, ela vem quicando Ela vai sentando, eu vou improvisando Ela vem sentando, quicando Rebolando, eu vou improvisando Rebolando, eu vou improvisando Rebolando, hum Naquele pique Isso é o DJ JDS RDS DJ RDS Esse é o DJ RDS Tá mandando nas pura Tá mandando nas braba DJ RDS